Encontrei de dois amigos Que tenho no coração Que desejo coisa ou dois Olha que tudo te dá Senhor Emílio Lusão Senhor Emílio Lusão Como vai a marciar? Como vai a marciar? Que hoje é no proprietário Da Iberia Rental É uma pessoa nobre É uma pessoa nobre Pode dizer a razão Que gosta de ajudar E de dar a sua mão Muito banhão de quero Muito banhão de quero Quero ter tudo na vida Que é uma pessoa amada É uma pessoa linda Deus que ajuda na vida Um artista que ela é Como joga a defesa O senhor muito importante Da música de pobreza É um homem de legião É um homem de legião É um homem de preceito É um homem de bom consciência Que leva a todo direito Outro é Vieira Ribeiro Outro é Vieira Ribeiro Um homem que dá carinho Um homem de bom coração Que consiga-te bem guinho Que por ele, meus amigos Dei dos pés e o caminho Mas nos encontramos juntos Lá todos nos encontramos juntos Santuário do Sabeiro Santuário do Sabeiro Outro é Vieira Ribeiro Outro é Vieira Ribeiro De coração é verdadeiro Que Deus te ajude os dois Que esta tarde está querida Junto de filhos e netos Tevemos de filhos e netos Que Deus te ajude os dois Boas noites, boas noites, boas noites Do fundo do coração Do fundo do coração Traz dois legados amigos Que ao meu tempo todo vão Agora vão terminar Agora vão terminar Adeus que me vão embora Adeus que me vão embora E do sol foi alembrar Adeus que me vão embora Adeus que me vão embora